Naquele momento, Laukz, eu falei aqui, eu falei, mano, eu acho que o Totoro ia me matar, velho. É nóis e o Totoro, velho. Cês não sentiram que o cara veio pra matar nóis, velho? Ou não? Porra, é burrice, hein, velho? O Totoro matou a tineira da minha fricada, velho. Como é que eu faço pra mostrar o corpo? O Totoro matou, o Totoro matou e queria desovar o cadáver. Nossa, coitado. Caralho, eu cortei o corpo ali, né? Aqui, gente, cês tem que entender o seguinte, eu e o Totoro, a gente é do Rio, o Totoro mora em Copacabana. Cê tem que ter um lugar pra desovar, cê tem que botar na mala de um carro e mandar pra ele no fundão. É o que a gente faz aqui no Rio, irmão. Eu tava tomando, eu quis tentar descobrir quem é que comentou a vida, o que eu tenho porra. Onde é que tem um saco de lixo preto pra botar esse boneco dentro, né, Totoro? Cadê o Voyage, Totoro? Cadê o Voyage? É o R, ah, porra, porra. Pede desculpa aí pro parceiro, coitado de quem sobrou, velho. Caraca, mano. Porra, Totoro, mas tudo bem. Vamos ver, velho. Onde ia fazer a delação premiada? Caralho, não, não faz a delação premiada não, agora o parceiro vai ter que jogar muito, dá aula. Ih, é o peçanha. É, também eu tô achando, né? Quer speedrun, speedrun? Olha só, hein. Ele foi muito contundente, né, velho, na qualidade do game. Te espero nas câmeras aí, ô. Ih, entrega mais, velho, entrega mais nada, velho. Cara, cê tem que acusar, tá ligado? Cê tem que causar, cê tem que, mano, cê tem que conturbar o negócio, velho. Cê tem que conturbar, velho. Cê tem que, velho. Cê tem que, velho. Mano, será que tem câmera, velho? Mano, será que tem câmera, velho? Mano, chamei pra ver se alguém tinha morrido aqui no botão, velho. Tão junto. Morreu, né? Morreu a Pathy, né? Morreu. Onde tá cada um? Morreu a Pathy. Eu tô nas câmeras. Eu tô subindo do storage em direção... Ele joga, calma que ele joga. Quem é que tava nas câmeras aí? Eu, eu. Calma que ele joga, velho. Tu viu o Gal entrando pela porta? Irmão, eu vi você entrando nas Mad Bay lá, né? Tá, mas tu viu ele entrando pela porta? Porque quando eu entrei na Mad Bay, eu vi ele lá. Eu tava fazendo scanner lá, fiquei, fiz o scanner. Eu tinha as duas testes da Mad Bay. Fiz o scanner, tava completando a outra e aí saí, velho. Porque antes de eu entrar na Mad Bay, eu tava no mapa da DM e tinha visto dois corpos na elétrica. Aí, do nada, apareceu na Mad Bay. Mano, não sei. Achei que a pessoa aventou. Cê viu dois cadáveres pela câmera? Eu vi dois cadáveres na elétrica, aí sobrou um só e o outro foi direto pra Mad Bay. Achei que aventou. Como assim? Cê viu dois cadáveres? É, tá vendo? É, tá vendo? Você instalou câmera lá na elétrica? Pra Mad Bay, perdão. Pra Mad Bay. Ué, mas como é que... Diga, Gal. Ué, mas por exemplo, quando você tá nesse negócio da administração, aparecem os bonequinhos onde tá entrando, certo? Não, ele é tipo... Ele aparece... Independente que o boneco esteja em qualquer bloco ali, seja Mad Bay elétrica, tu consegue perceber se a pessoa tá ventando ou não. Porque saiu da elétrica e isso tá aparecendo na Mad Bay. Pode ser uma consequência... Pode ser uma... Uma coincidência. Uma coincidência. Foi por isso que eu perguntei pro cara da câmera. Não, eu entrei, cara. Entrei pela porta da frente. Tá quanto tempo na câmera? É. Pessanha. Deixa o bagulho rolar aí, mano. Você estava também na DM junto com o Erley. Sabe quem desceu juntinho, grudadinho com o Pati's Cakes? Brown. Olha lá. Não sei se você chegou a ver isso. Caralho, o que que eu fiz agora? Vamos lá. Ela acabou de descrever. Não, não, mas... Mas o que que é? Eu fiz o que? Não, o cara jogou bem, velho. O cara jogou bem com a máquina. Não, eu esquipo, eu esquipo, velho. Não, só esquipar, mas eu levantei um ponto aí, porra. Eu esquipei. Eu acho que é ele mesmo. Ele quem? É. O Brown. O Brown. Mano, vocês são boas pra caralho, hein, mano? Eu não acho que é ninguém ainda. Eu tô esquipando. Que bom, mano. Pelo menos tem um aí que usa o cerebelo, né, mano? Caralho, velho. Ô, ô, Galdês, pelo amor de Deus. Não, vou estar em mim também, em tu, velho. Eu não, mano. Tá difícil, mano. A partida, cara, é a partida que eu venho... Eu venho... Eu venho pra essa partida com um objetivo, tá ligado, velho? Nada, velho. Nada. Aqui, velho, a partida tá difícil. Ah, perdemos, tá ligado, velho? Essa partida tá difícil. Os caras já estão com técnicas, tá ligado, velho? Técnicas diferenciadas aí de... Pô, o cara tá lá na administração olhando a parada que eu nem sei como funciona direito, velho. Pô, e aí o cara do top pedia até a informação de como que faz aí esse rolê, velho. Tá ligado? Porque eu sempre... Eu sempre fiquei me questionando, tipo, aquele rolê ali de... Pô, como é que faz, tá ligado, velho? Como é que faz? Como é que faz? Nunca... Tá aí uma kill que eu nunca consegui descobrir usando aquela parada ali, velho. Aqui eu acho que é F, velho. Toma, alguém passou por você? Não, cara, alguém... Quem tava ali... Olha só. Onde tá o corpo? Peraí, peraí, deixa o tomo falar. Ô, Jujuba, você tá onde? Eu lá... Ele tava fazendo o jogo da memória, o jogo da memória é difícil, velho. O jogo da memória, ele... Nesse atual momento eu fiz a luz da elétrica. Você fez a luz da elétrica? Sim. E a porta da elétrica tá muito fechando. Eu acabei de sair das câmeras, velho. Subindo pro reator de cima. E vi você fazendo o jogo da memória e descendo agora pro reator de baixo. Sim, eu também vi vocês dois juntos. A única pessoa que desceu ali, que passou por mim, que foi pra ali antes de mim, foi a Jujuba. Olha lá. Que eu lembro foi Jujuba. Agora é só esperar. O cinco tá armado. Uma ação contundente. Não foi o Brawl. O Brawl tá comigo o mapa inteiro na direita e a gente tá junto aqui no lixo. inferior agora. Obrigado, viu o tablet? Jujuba e o Eric. Cara, o Tomahawk, ele tava lá fazendo o jogo da memória. Eu fiz o jogo do número ali em cima. Eu também vi isso. Aí eu cheguei a descer. Fui pras câmeras. Tô saindo das câmeras agora. Eu vi o Tomahawk descendo. Eu nem sei onde tá esse corpo. A gente nem perguntou onde é que tá esse corpo. Mas esse corpo tem que tá obrigatoriamente pra esquerda. Ah, mas foi no botão? Calma, não foi no corpo o reporte? Não, foi no corpo. Foi no corpo. Foi no corpo. Próximo à porta da elétrica. E a Jujuba... E foi literalmente... Então, olha só. Agora. É simples, é simples, é simples, é simples. Gente... Sim, então é Jujuba. Eu fui. Não, lembrando que a gente já tirou um, gente. Eu fui. 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 Se não for ela, pra mim só pode ser o Gal, velho. Caralho, velho. Você fala que o Report, Jujuba e agora se não é ela, é o Gal. Beleza, Toma. Meu Deus, mano. Meu Deus. É o Gal? Caralho, é ela ou é que o Report, então eu vou nela, de repente, então só pode ser o Gal, velho? Meu Deus, mano. Que isso? Plot twist, velho. Porra. Só pode ser a Jujuba ou o... Ou que o Report. O Report, de repente, pá, é o Gal. Eu vou achar a porra do Makiw agora. Deu só pra ver o ratão correndo atrás do dono, mano. Qual é a Gal? Matou o Tablet na porta da Elétrica ali. Eu não tô na Elétrica, Toma Hawking. Você não tinha falado naquela rodada que era o Gal, né, velho? Calma aí, só deixa eu entender o negócio. O Toma Hawking, ele lançou a Jujuba pra fora falando assim, é a Jujuba ou é que o Report do Welly, tá ligado? Aí, de repente, ele virou e falou, é o Gal. Agora, ele, de repente, acha um corpo e fala, só vi o ratão correndo, eu nem tô onde tô falando. Eu só vou falar pra vocês, calma aí, ó. O Welly e Brown, se vocês perceberam, o Totoro, ele vazou sem fazer nada, matou um e mamou, tá ligado, velho? Sim. Toma, ele tá jogando pra matar e pra tirar a gente da nave. Se vocês quiserem votar em mim, vota. Eu já votei nele e se vocês quiserem votar em mim, tanto faz, velho. Eu tô de chapéu de palhaço. Então já você falou, eu votei, mano. Tá bom, não tem problema, velho. O Welly, quer votar? Ele te acusou e eu sei que você não é, tá ligado? Então, quer votar em mim? Vota, velho. Gal, eu prefiro continuar na minha intenção lá por causa daquela cauda do mapa da DM que eu tinha dito. E eu também não acho que seja o Toma, porque na kill do Lau, eu e ele chegamos ao mesmo tempo. Mas ele te acusou, ele tá acusando todo mundo, velho. Ele tá tirando pra tudo que é lado, eu não tava dentro do rolê, velho. Mas no caso dele, eu também acusaria, entendeu? Entendeu, Gal? Mas aí é que tá... Então, olha aí. Ah, meu Deus. Gal, você tem a lábia boa, irmão. Você vai mamar. Ô, Gal, o ratão te acusou, mané. Eu nem te vi direito. Eu só vi o ratão correndo atrás de tu, velho. Você tá maluco? Tentei, né, velho? NT, velho. NT, velho. Ah, meu irmão. Vai rolar mais. Era um jogo difícil, velho. Era um jogo difícil. Porra, porra. Foi mal aí, Gal. Não, mas não tem. Não, mas vai falar, velho. O Toma, o bicho, eu saio acusando todo mundo. Existia o mundo que os caras acreditavam. O Toma, o bicho, 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 o bicho. Tchau, tchau.